Eu sei que eu não sou teu dono, mas não tá na minha Te conheço como a droga, o empenhado, o rabedão Passando o rei do mantelo, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada batendo um pouco no chão Ô, ô, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roubinho, não cai em qualquer papo Ô, ô, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roubinho, não cai em qualquer papo Não desliza, desliza, vem jogando esse burro Prepara, pode pá, vai ser só colocado Não desliza, desliza, vem jogando esse burro Prepara, pode pá, vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas não tá na minha Te conheço como a tal da ruidinha do rabedão Passando o rei do mantelo, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada batendo um pouco no chão Ô, ô, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roubinho, não cai em qualquer papo Ô, ô, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roubinho, não cai em qualquer papo Não desliza, desliza, vem jogando esse burro Prepara, pode pá, vai ser só colocado Não desliza, desliza, vem jogando esse burro Prepara, pode pá, vai ser só colocado Ô, ô, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roubinho, não cai em qualquer papo Ô, 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 Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roubo e não caio em qualquer babinha O que tu quer de mim?